O Serviço Cristão, capítulo 11, Obra Médico-Missionária Uma obra de especial importância. Durante seu ministério, Jesus dedicou mais tempo a curar os enfermos do que a pregar. Na vanguarda do verdadeiro reformador, a obra médico-missionária abrirá muitas portas. A verdadeira obra médico-missionária é o Evangelho posto em prática. A obra médico-missionária é a pioneira do Evangelho. No ministério da palavra e na obra médico-missionária, deve o Evangelho ser pregado e praticado. O Salvador do mundo devotou mais tempo e trabalho a curar os doentes de suas enfermidades do que a pregar. Sua última recomendação aos apóstolos, seus representantes na Terra, foi que pusessem as mãos sobre os enfermos para que sarassem. Quando o mestre vier, há de louvar aqueles que visitaram os doentes e aliviaram as necessidades dos sofredores. É seu desígnio que a obra médico-missionária prepare o caminho para a apresentação da salvadora verdade para este tempo, a proclamação da terceira mensagem angélica. Uma vez que se cumpra esse desígnio, a mensagem não será eclipsada nem seu progresso impedido. Deveis primeiramente satisfazer as carências materiais dos pobres e aliviar suas necessidades e sofrimentos físicos, e depois encontrareis o caminho franco ao seu coração, onde podereis plantar as boas sementes da virtude e da religião. Coisa alguma dará maior resistência espiritual e mais acréscimo de fervor e profundidade de sentir do que visitar e servir os doentes e desanimados, ajudá-los a ver a luz e afirmarem em Jesus a sua fé. O Exemplo Divino Nosso exemplo é Cristo, o grande missionário médico. Curava os enfermos e pregava o Evangelho. Em sua obra, a cura e o ensino estavam intimamente unidos. Eles não devem ser separados hoje. Os servos de Cristo devem seguir-lhe o exemplo. Andando de lugar em lugar, consolava-lhe os sofredores e curava os enfermos. Apresentava-lhes, então, as grandes verdades concernentes ao seu reino. Esta é a obra de seus seguidores. O exemplo de Cristo deve ser imitado por quem professa ser filho de Deus. Aliviai as necessidades materiais de vossos semelhantes, e a sua gratidão quebrará as barreiras, permitindo cativar-lhes o coração. Considerai seriamente este assunto. Especialmente devem os que são médicos missionários manifestar no Espírito, na Palavra e no Caráter, estarem eles seguindo a Cristo Jesus, o Divino Modelo nos esforços médico-missionários. Aliada ao Ministério do Evangelho O Evangelho e a obra médico-missionária têm de avançar juntos. O Evangelho precisa estar ligado aos princípios da verdadeira reforma de saúde. O cristianismo tem de ser introduzido na vida prática. Uma obra de reforma fervorosa, completa, precisa ser feita. Cumpre-nos apresentar os princípios da reforma de saúde ao povo, fazendo tudo quanto está ao nosso alcance para induzir homens e mulheres a ver a necessidade desses princípios e a praticá-los. É plano divino que trabalhemos como os discípulos fizeram. A cura física está ligada à incumbência evangélica. Na obra do Evangelho, o ensino e a cura nunca se devem separar. O trabalho médico-missionário e o ministério evangélico são os meios pelos quais Deus procura derramar constante suprimento de sua bondade. Devem ser como o rio da vida para a irrigação de sua igreja. Aprendam os nossos ministros que adquiram experiência na pregação da palavra a dar tratamentos simples e trabalharem, então, de maneira judiciosa como evangelistas médico-missionários. Ao ir o co-portor para aqui e para ali, encontrará muitos doentes. Deve ele ter conhecimento prático das causas da doença e deve saber dar tratamentos simples, a fim de que possa aliviar os que sofrem. Mais que isso, deve ele orar com fé e simplicidade pelos doentes, apontando-lhes o grande médico. Enquanto assim anda e trabalha com Deus, anjos ministradores estarão ao seu lado. Dando-lhe acesso aos corações. Que vasto campo para trabalho missionário está perante o co-portor fiel e consagrado. Que bênção receberá ele na diligente realização de sua obra. Todo obreiro do evangelho deve sentir que o instruir o povo quanto aos princípios do viver saudável é uma parte do trabalho que lhe é designado. Grande é a necessidade dessa obra e o mundo está aberto para ela. O braço direito da mensagem Tenho sido repetidamente instruída quanto ao fato de ter a obra médico-missionária para com a obra da terceira mensagem angélica a mesma relação que mantém para com o corpo, o braço e a mão. Sob a direção da divina cabeça devem trabalhar unidos no preparar o caminho para a vinda de Cristo. O braço direito do corpo da verdade deve estar constantemente ativo trabalhando incessantemente e Deus o fortalecerá. Não deve, porém, tornar-se o corpo. Ao mesmo tempo, o corpo não deve dizer ao braço não tenho necessidade de ti. O corpo necessita do braço a fim de fazer a obra ativa e intensiva. Ambos têm seu trabalho designado e ambos sofrerão grande prejuízo caso operem independentemente um do outro. Deve ser feito o trabalho médico-missionário. Deve este ser, para a causa de Deus, o que a mão é para o corpo. Cooperação divina Cristo sente as misérias de todo sofredor. Quando os espíritos maus arruinam o organismo humano, Cristo sente essa ruína. Quando a febre consome a corrente vital, Ele sente a agonia e está tão disposto a curar o enfermo hoje como quando se achava em pessoa na terra. Os servos de Cristo são seus representantes, instrumentos pelos quais opera. Ele deseja, por intermédio dos mesmos, exercer seu poder de curar. Por intermédio de seus servos, Deus designa que os doentes, os desafortunados e os possessos de espíritos maus hão de escutar a sua voz. Por meio dos instrumentos humanos, Ele deseja ser um consolador como o mundo desconhece. Cristo coopera com os que se empenham em trabalho médico-missionário. O Senhor operava por meio deles. Aonde quer que iam, os doentes eram curados e aos pobres se pregava o Evangelho. Cristo não mais está em pessoa no mundo para ir de cidade a cidade e de aldeia a aldeia, curando os enfermos. Comissionou-nos, porém, com o prosseguimento da obra médico-missionária por Ele iniciada. A obra de cada igreja Há uma mensagem a ser pregada em todas as igrejas relativamente à reforma de saúde. A obra médico-missionária deve fazer parte do trabalho de toda a igreja em nossa terra. Atingimos um tempo em que todo membro da igreja deveria lançar mão da obra médico-missionária. A obra da reforma de saúde é o meio empregado pelo Senhor para diminuir o sofrimento de nosso mundo e para purificar sua igreja. Ensinai ao povo que eles podem desempenhar o papel da mão ajudadora de Deus mediante sua cooperação com o obreiro-mestre na restauração da saúde física e espiritual. Essa obra traz o selo divino e há de abrir portas para a entrada de outras verdades preciosas. Há lugar para trabalharem todos quantos efetuarem essa obra inteligentemente. Aperante nós tempos tempestuosos mas não pronunciemos uma só palavra de incredulidade ou desânimo. Lembremos-nos de que levamos uma mensagem de cura para o mundo repleto de almas doentes do pecado. Devidamente dirigida essa obra salvará muitos pobres pecadores negligenciados pelas igrejas. Muitas pessoas que não pertencem à nossa fé estão anelando o próprio auxílio que os cristãos têm o dever de dar. Caso o povo de Deus mostrasse genuíno interesse em seu próximo muitos seriam abençoados pelas verdades especiais para este tempo. Coisa alguma dará ou jamais poderá dar reputação à obra como ajudar o povo indo ao seu encontro onde se acham. Milhares de pessoas poderiam estar hoje regozijando na mensagem se aqueles que professam amar a Deus e guardar seus mandamentos trabalhassem como Cristo trabalhava. Quando a obra médico-missionária ganhar assim homens e mulheres para um conhecimento salvador de Cristo e sua verdade nela se poderão empregar com segurança dinheiro e diligente labor pois é uma obra que permanecerá. Mostre nosso povo que possui vivo interesse no trabalho médico-missionário. Preparem-se para a utilidade estudando os livros que nesses ramos foram escritos para nossa instrução. Esses livros merecem muito mais atenção e apreço do que tem recebido. Muito do que é para benefício de todos compreender foi escrito com o fim especial de instruir nos princípios da saúde. Os que estudam e praticam esses princípios serão grandemente abençoados tanto física como espiritualmente. A compreensão da filosofia da saúde será uma salvaguarda contra muitos dos males que estão a aumentar constantemente. Foi instruída de que a obra médico-missionária descobrirá nas próprias profundezas da degradação homens que se bem que se hajam entregue a intemperança e hábitos dissolutos responderão ao trabalho feito da maneira devida. Precisam, porém, ser reconhecidos e animados. Serão necessários esforços firmes, pacientes e sinceros a fim de erguê-los. Eles não podem recuperar a si mesmos. Podem ouvir o chamado de Cristo, mas têm o ouvido por demais embotado para lhe aprender o significado. Seus olhos se acham demasiado obscurecidos para ver qualquer coisa boa a eles reservada. Acham-se mortos em ofensas e pecados. Todavia, mesmo estes não devem ser excluídos do banquete evangélico. Devem receber o convite vinde. Embora se sintam indignos, o Senhor diz, forçai-os a entrar. Não deis ouvidos a nenhuma desculpa. Com amor e bondade, apoderaivos deles. Os que se dedicam a este ramo de trabalho, disseminar publicações, devem sair preparados para fazer trabalho médico-missionário. Devem ser ajudados os doentes e sofredores. Muitos, para quem é feita esta obra de misericórdia, ouvirão e aceitarão as palavras de vida. Quem se está preparando para assumir com conhecimento de causa o trabalho médico-missionário? Cada obreiro deve ser conscienciosamente eficiente. Então, em sentido elevado e amplo, pode ele apresentar a verdade tal qual é em Jesus. Prossiga a obra do Senhor. Avancem as obras médico-missionárias e educativa. Estou certa de que nossa grande necessidade é de obreiros zelosos e abnegados, inteligentes e capazes. Levem eles o vivo princípio da reforma de saúde às comunidades que, em grande parte, ignoram esses princípios. Sou instruída a dizer aos educadores da reforma de saúde, prossegui. O mundo necessita de toda partícula de influência que podeis exercer para deter a onda de miséria moral. Que os que ensinam a mensagem do terceiro anjo permaneçam leais às suas cores. O plano de extensão médica. O Senhor dará aos nossos hospitais, cuja obra já se acha estabelecida, a oportunidade de cooperar com ele em ajudar a empreendimentos recém-fundados. Cada nova instituição deve ser considerada como auxiliar na grande obra de proclamar a mensagem do terceiro anjo. Deus deu aos nossos hospitais a oportunidade de pôr em operação uma obra que será como uma pedra animada de vida, crescendo à medida que vai rolando, impelida por mão invisível. Ponha-se em movimento essa pedra simbólica. A obra institucional devem ser estabelecidos restaurantes vegetarianos e salas de tratamentos. Nossos empenhos nesses ramos devem abranger as grandes estâncias balneárias. Como foi ouvida no deserto a voz de João Batista, endireitai o caminho do Senhor. Assim, tende a voz dos mensageiros do Senhor ser ouvida nas grandes estâncias balneárias e turísticas. Foi-me mostrado que em muitas cidades é recomendável que um restaurante seja ligado às salas de tratamentos. Ambos podem cooperar mutuamente em manter princípios retos. Em conexão com eles, é às vezes recomendável ter salas que sirvam de alojamento para os doentes. Esses estabelecimentos servirão de entrepostos às clínicas localizadas no campo. O Senhor tem uma mensagem para as nossas cidades e devemos proclamar essa mensagem em nossas reuniões campais e por outras campanhas públicas assim como por nossas publicações. Além disso, devem estabelecer-se restaurantes vegetarianos nas cidades e por eles deve ser proclamada a mensagem da temperança. Devem-se fazer arranjos para realizar reuniões em conexão com os nossos restaurantes. Sempre que possível, proveja-se um recinto onde os clientes possam ser convidados a ouvirem sobre a ciência da saúde e temperança cristã, onde recebam instrução sobre o preparo de alimento saudável e sobre outros assuntos importantes. Aos que venham aos nossos restaurantes, deve ser suprida a leitura. Deve-se lhes chamar a atenção para a nossa literatura sobre temperança e reforma alimentar, e devem-lhes ser dados também folhetos que tratem das lições de Cristo. O encargo de suprir semelhante leitura deve ser partilhado por todo o nosso povo. A todos os que veem, deve ser dada alguma coisa para ler. Pode ser que muitos deixem intato o folheto, mas alguns dentre aqueles em cujas mãos o colocais podem estar à procura da luz. Estes lerão e estudarão o que lhes dais e depois o passarão a outros. Foi-me instruído que um dos motivos principais da instalação de restaurantes que sirvam alimento saudável e salas de tratamento nos centros das grandes cidades é que por esse meio a atenção das pessoas influentes será atraída para a terceira mensagem angélica. Ao notarem que estes restaurantes são dirigidos de maneira inteiramente diversa dos restaurantes comuns, os homens inteligentes irão verificar as razões para a diferença nos métodos comerciais e pesquisarão os princípios que nos induzem a servir alimento melhor. Serão assim levados ao conhecimento da mensagem para este tempo. Escolas culinárias Fui instruída a animar o estabelecimento de escolas culinárias em todos os lugares em que se está fazendo obra médico-missionária. Deve-se pôr diante do povo todo o estímulo para levá-lo a adotar a reforma. Fazei brilhar sobre eles o máximo possível de luz. Ensinai-os a aperfeiçoar o quanto possível o preparo do alimento estimulando-os a comunicar a outros aquilo que aprenderam. Devem-se estabelecer escolas culinárias. Devemos ensinar o povo a preparar alimento saudável. É preciso mostrar-lhes a necessidade de abandonar alimentos nocivos, mas nunca deveríamos advogar um regime que nos faça padecer de fome. É possível ter um regime são, nutritivo, sem o emprego de café, chá e carne. A obra de ensinar o povo a preparar um cardápio que seja ao mesmo tempo saudável e apetitoso é da maior importância. Mensagem oportuna Não posso ser demasiado veemente em insistir com todos os membros de nossas igrejas, todos quanto são verdadeiros missionários, todos quanto creem na terceira mensagem angélica, todos quanto desviam o pé do sábado, para considerarem a mensagem do capítulo 58 de Isaías. A obra de beneficência recomendada nesse capítulo é a obra que Deus requer de seu povo neste tempo. É uma obra indicada por ele próprio. Não somos deixados em dúvida quanto ao lugar da mensagem e ao tempo de seu assinalado cumprimento. Pois lemos, e os que de ti procederem edificarão os lugares antigamente assolados e levantarás os fundamentos de geração em geração e chamar-te um reparador de brechas e restaurador de veredas para morar. O memorial de Deus, o sábado do sétimo dia, o sinal de sua obra em criar o mundo foi removido pelo homem do pecado. O povo de Deus tem uma obra especial a fazer em reparar as brechas feitas em sua lei. E quanto mais nos aproximamos do fim, tanto mais urgente se torna esta obra. Todos quantos amam a Deus mostrarão que lhe trazem o sinal pela guarda de seus mandamentos. Eles são os restauradores de veredas para morar. Assim, o genuíno trabalho médico-missionário acha-se inseparavelmente ligado à observância dos mandamentos de Deus, dos quais o sábado é especialmente mencionado, uma vez que há o grande memorial da obra criadora de Deus. Sua observância está ligada com a obra de restaurar a imagem moral de Deus no homem. Este é o ministério que o povo de Deus deve levar avante neste tempo. Este ministério, quando devidamente cumprido, trará ricas bênçãos à igreja. O fim do capítulo 11 do serviço cristão. do que eaten